E a partir de hoje começam a valer novas regras para o seguro-desemprego. O trabalhador que quiser pedir o benefício pela segunda vez em um prazo de 10 anos terá que frequentar um curso de qualificação profissional de pelo menos 160 horas. Antes, essa exigência só era feita no terceiro pedido do seguro-desemprego.